Então, minha gente, hoje eu tô aqui com o Nenê Bravo Não é ninguém, não E o primo, o primo vindo lá de São Paulo Vem fazer essa participação aqui no meu canal hoje É um prazer, né, receber E eles vão aqui falar um pouquinho sobre o passado, né As histórias que eles têm um pouco com o meu vô No caso, meu vô, é o pai dele, de meu pai E... tio, né? Vô Vô, né? Vô e tio Até é bom essa conversa aqui de nós, da família do Ovo Basílio Ele é... as raízes do... É São Paulo, mas virou vaqueiro aqui, o chapéu do... Não, é Palmeiras Não, é São Paulo é São Luís Ah, sim Ah, agora eu entendi Agora eu saquei São Paulo não é o time Ah, sim, tá sério Mas nunca perdeu a raiz do meu vô, assim aí, ó Não, eu vi lá em São Paulo Sabe como eu reconheci ele? O chapéu Pois é Eu disse que ele é o filho do tio Francisco, eu tava no AMA Foi no meu adversário Eu que eu perdi, deu a tradição Eu que a minha cachorradinha Um monte de cachorro arrasta uns dez cachorros É bom E a camisa do Palmeiras, não foi? Ela disse que é o filho do tio Francisco Rapaz, mas São Paulo, Palmeiras é um estilo do mundo Não, eu sou São Paulo É verdade É verdade Sim, rapaz Quem tem que se unir, né? Pois é Tem que ser todo mundo unir Nem de uma parte, nem de outra Mas é isso, né? Como o meu irmão falou É muito bonito você também ver uma pessoa que morou aqui Viajou, mas não esqueceu as raízes, né? Porque tem gente que esquece Até não se orgulha, né? Tem gente que saiu já daqui Aí passa uma semana fora Já chega, já esquece tudo daqui Já chega com frescura E não se orgulha, né? Não se orgulha de dizer Eu sou nordestino É, chega com uma vez Vai, já chega com um sotaque diferente Então, Bruno Assim, eu já contei umas histórias de voo Agora eu lembrei outra Contar pra na... Pode contar É, uma vez eu... Eu tava... Eu vim, né? Ele tava trabalhando na roça Ele tinha um capotão Calouzões no sotaque Aí não tirava ele Aí eu cheguei E aí cheguei pra ele assim Eu vou, me presta um pouco aqui a enxada Não, não, meu filho Fica aí Eu tinha que ir com a roupa Tem um bilhinho aí? Deu o quê? Ó, vô, eu sou daqui, vô Para aí com isso Aí ele pegou, entregou pra mim E eu comecei a chachar o feijão ali, né? Devagarinho Ó, rapaz Esse velho ficou alegre Ficou feliz Mas, ô, meu filho É a primeira vez que eu vejo o cara aí Pra aquela bexiga daquele São Paulo E chegar aqui E querer trabalhar na roça Porque tem uns vagabundo aqui que vai pra lá Chega aqui Que não quer saber de trabalhar Viu? Fica chegando aqui toda mortade E você aqui já se melando todinho aqui de terra Digo, não, vô Com nós aqui é isso Eu ia até fazer circo com vocês Mas eu cheguei aqui E ontem também O cara falou que ia ser sexta, sábado e domingo, né? O cara foi pra São Paulo Passou três meses em São Paulo Três meses chegou aí São Paulo nessa chegada O cara achava o cabelo crescer Usar aquelas calças à boca de cima, né? Passou três meses e veio embora Chegou na casa do pai dele Ô, meu filho, já cheguei, meu pai Como é que o senhor tá? Tudo bem? Tudo bem e tal Aí olhou assim pra parede E viu Lagatinho Gilão Lagatinho Puta que pariu, meu pai Olha o jacaré, ó Puta que pariu, meu pai Isso é um jacaré, olha Aí o pai dele ficou calado Meu filho, jacaré O jacaré subindo na parede, meu pai Puta que pariu, meu pai Olha o jacaré Aí o pai comecei Acabar tá bom de tirar a vergonha Aí andou no terceiro Tava uma enxada Enxada aqui Foi pra cima Mas foi assim, né? E ele chegou aqui Na enxada Aí pisou Confisou o cabajado Tão na testa dele Eita, essa boa Puta que pariu, meu pai Isso é a porra da enxada, meu Mas você agora tá dizendo que é uma enxada Acabar vai sem vergonha Olha ali, sua brincadeira aí Você nasceu e se cruou isso aqui Passa três meses e foi Chega no sábado Sem saber o que é uma ferramenta de trabalho E o alagartismo e o jacaré é safado E chamando do alagartismo e o jacaré É, cara É, cara Não tem vergonha Não, rapaz Parece que é que bateu Não, mas Volta a memória Volta a memória É, imagina Tanta memória De volta É, porra da enxada É até engraçada Essa história que a gente tá falando aqui A gente dá até risada Mas Tem umas pessoas Que vai pra São Paulo Quando chega aqui Chega tudo mentindo Uma vez eu cheguei aqui Eu pedi um copo d'água O rapaz Amigo meu Nós Vinha brincando Correndo Aí ele disse Ah, que eu tô sem água Não sei o que Eu só tenho aquelas águas velhas De barreiro De caçimbo E eu olhei assim Rapaz, eu sou daqui Aí ele foi lá com aquele Copo estanho Pegou lá Aquela água Era até água barrenta Hoje nós não Mas naquela época Pegou aquela água Barrenta Coadinha E trouxe Eu bebi Aí o cara olhou assim Pra mim Mas rapaz Porque aqui A gente fica com o cima Porque aqui tem uns caras Quando vai pra São Paulo Chega com uma frescuragem Aqui Só que é água Água mineral Mas não tem aqui Não, comigo Não tem essa não Você é daqui A gente criou essa aqui Acho que a gente Que é daqui É daqui Nasceu E criou de pequenininha Aí foi embora Mas a raiz Foi daqui Você vê Eu sempre quando eu venho aqui Eu compro um chapéu Desses aqui Eu vejo que até O pessoal daqui Perdeu um pouco Perdeu Os nomes de uns A esse tipo de chapéu Eles não querem mais Eu vou lá pra São Paulo Uns criticam Outros elogiam Aqueles que criticam As criticam Eu jogo na lata de lixo Aqueles que elogiam Eu fico até feliz Mas é bom Olha É uma coisa que eu gosto Eu tô comprando É pro meu gosto Não é pro gosto do outro Tinha um cara aqui Ele bebia uma cachaça Só vivia bico Porque ela bebia cachaça Aí a mãe Ai meu Deus O que é que eu faço Pra tirar meu filho Dessa vida De beber tanta cachaça Eu vou ajeitar E mandar meu filho Embora pra São Paulo Ai meu filho Você quer ir pra São Paulo Eu falo com sua passagem Pra você ir Pegou o carro Nesse tempo Nesse tempo não tinha ônibus Era de pau de arara Ah sim Era de pau de arara Caminhão Caminhão Essa época Caminhão com pau de arara Vem que eles estão aqui Pra Juazeiro do Norte Aí foi-se embora Graças a Deus Graças a Deus Mãe Tô bem Tô bem Tchau Chegou Não tinha nada Que eles tinham Pra estar com três fazendas Vamos embora Amor Meu filho A gente chegou lá Prontou o filho Travado Pra cá Cai não Cai não Cai não Cai não Cai o vento Cai Cai Com a garrafa na mão Aí ele disse A mãe Ó meu filho O senhor disse Que tava com três fazendas Ele levantou a garrafa Cai mãe Ih não é três fazendas aqui não Não tinha aquela cachaça Chamada três fazendas Três fazendas Pois é aqui mãe Três fazendas aqui ó Oxô meu filho Pensei que você tava bem Se que tava com três fazendas Eu nunca já passei Três fazendas Ó o Luiz Ó a Vandela Tá aqui na minha mão Era uma cachaça Que tinha Chamada três fazendas Então tinha cavalinho Três fazendas Aí depois dessas aí Vem a mucurim Que a cavala preta Carra tava com a mãozinha assim É E teve Agora essa fabricação Pitul Né É Pitul E aquelas outras canas Que é fabricada Na minha lagoa Da cana-de-açúcar Que é a brava E todas as de Minas Gerais Aqui ó Mostrou Mas é isso aí Encerrou Aí vocês que gostam aí Um pouco Dessa conversa Ouve aí A Vanessa Sim E o José Luciano Também que tá no outro canal Aí explica mais direito Que você Pois é Vocês Também pronto Já aproveitando né Pra o pessoal Que tá aqui curtindo esse vídeo Vão lá curtir também O canal dele Ele também tem um canal aí Tá ali tocando né Também tá dando aula de violão também Então vão lá dar uma forcinha no canal dele E também no meu né Se você gostou Curtam aí E esse foi o vídeo né Muito obrigado A participação de vocês E a vocês também Que assistiram até o final É uma historinha só pra gente conversar Deus abençoe Um abraço aqui É Ai Vai ter a cabeça aqui Pai Não 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 Fala do meu O meu tá coberto Fala do meu Tchau, tchau.